Sabe quando você pega um jogo e ele te encanta, do início ao fim, assim? E aí, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a gameplay de balatro! Vai ser o início aqui, porque eu acabei de comprar ele na versão de PC, mas esse final de semana eu comprei ele pro Switch, cara. E eu estou encantado por esse jogo, que é um roguelike de cartas, né? Porém, não é cartas comuns. São cartas... Aliás, são cartas comuns, né? Porque são as cartas do baralho tradicional, né? Dama, valete, rei, ais, dois, três e por aí vai, né? E ele é baseado nas regras de montagem de mãos do pôquer. Então, assim, ah, Patif, eu não jogo pôquer, não vou conseguir jogar? Não, pelo contrário. O fato de você jogar pôquer, não jogar pôquer, é bom porque você vai aprender rapidinho. Ele usa a mão de forças do pôquer, tá? Mas com várias regras malucas e tal. E o legal é que você joga contra você mesmo, praticamente. Mano, coisa de louco, tá? É a minha primeira partida aqui no PC. Se tiver um jeito de pular, acho que nem vai ter tutoriais, talvez, né? Vamos ver. Ah, não, vai ter tutoriais. Deixa eu ver se consigo só ignorar. Beleza, consegui ignorar. Então, vamos lá, só pra vocês entenderem o básico, tá? Ele tem um visual bem retrô. Eu achei muito lindo o visual desse jogo. E a trilha também. Ela é bem relax, tá? É pra você se concentrar. E ele é um jogo daqueles que você se sente muito inteligente, tá? Aliás, só pra falar, eu comprei no Switch por, acho que 60 reais. E agora na Steam por 50 e pouquinho, tá? E eu vi que 50 e poucos é a faixa dele, Playstation e Xbox também. Beleza? E GOG também, eu acho que é isso. Bom, vamos lá então. Primeiro de tudo, como eu falei, é um roguelike. Então, você sempre começa do zero. E você tem três etapas pra vencer do mapa, né? Então, é o Small Blind, o Big Blind e o Boss Fight, tá? Então, o Small Blind... Eu vou clicar aqui, tem que começar por ele. A gente recebe uma mãozinha, né? Deixa eu ir ignorando os tutoriais também. Então, a princípio, qual que é o negócio? Quando você clicar aqui, você tem as cartas do poker, caso você não saiba as mãos. Então, a mais forte é o Straight Flush, né? Então, é uma sequência de cartas, todas com o mesmo naipe, né? E aqui tem todas elas até ir pro par, que é o conjuntinho mais básico, ou carta alta, qual que é a carta mais forte. E tudo isso, o ponto todo é que se você não sabe jogar, tem aqui. Mas, mais importante que isso, é você dar uma olhada na pontuação aqui, tá? A barrinha azul da pontuação é a quantidade de pontos que você faz. E o vermelhinho é o multiplicador de pontos, né? Então, só de você montar um Straight Flush, por exemplo, você ganha 100 vezes 8, que dá 800 fichas, né? Só que também soma o poder das cartas. Então, o poder das cartas. O naipe das cartas, o valor de cada carta. Então, mais fácil do que eu falar, é eu explicar pra vocês, né? Então, você vai receber aqui na mão de vocês, né? São quantas? São 8 cartas aqui na mão de vocês, e você vai fazer um jogo com 5 cartas, tá? Então, no caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar um par de 9, e eu vou jogar essas 3 cartas aqui, tá? A parte que vai pontuar é a parte do par de 9, tá? Então, eles dois, ó, vai fazer 9 pontos mais 9 pontos, soma aqui no azulzinho, entra o multiplicador, e chega na contagem. O meu objetivo é, em tantas mãos, tá? Que estão aqui, eu bater o valor do mapa, que no caso são 300 fichas, tá? Não sei se ficou complicado, se ficou complicado, vocês falam aí. Mas, resumidamente, esse é o meu objetivo, eu ir fazendo joguinhos pra chegar até ali. Mas, calma que o negócio fica doido mais pra frente, né? Outra coisa que a gente pode fazer é você selecionar algumas cartas que você não queira utilizar no seu jogo, e ter descartes, ó. Eu tenho 4 descartes, quando eu clicar, eu vou descartar e comprar cartas novas. E pra que você faz isso? Pra você tentar chegar naquela pontuação, utilizando a menor quantidade de mãos possível, né? Então, eu tô com 5, 6, 7, 10 aqui, o 10 é interessante pra mim, o 5, 6, 7 não é, eu vou descartar, esse mapa aqui é mais fácil, então dá pra gente dar uma forçada na gameplay aqui, né? Beleza, mano, eu montei aqui um negócio que é interessante, eu queria montar uma sequência, né, que seria a sequência mais alta aí do jogo, né, do 10 ao ice, mas não dá, então eu vou montar aqui um full house, que é uma trinca, mais um par, né? Então, aparece a pontuação do full house, 40 vezes 4, eu somo todos os pontos das cartas, né? E aí a gente consegue, então, bater a pontuação, e quando você bate aquele valor ali, que é o desafio mínimo, você consegue avançar no mapa, né? Então, eu ganhei 3 dinheirinhos por ter passado do mapa, como me restaram 11? Eu ganhei mais 2 dolinhos, e a gente vai, então, aí iniciar a lojinha do jogo, tá bom? E aí que vem o ar do game, né? Então, agora eu tenho várias coisas pra gastar dinheiro, mas, aqui o mais importante de todos é os coringas, né? Aqui ficam os coringas, né, nessa parte de cima, aqui embaixo de mim ficam as cartas mágicas, que eles chamam de cartas de tarô, e a gente pode agora começar a manipular o nosso baralho pra ponto a mais e alcançar as metas. No caso, eu acho fundamental a gente ter um joker aqui, né, um coringa, a gente pode ter até 5 coringas, até as regras mudarem, e essa aqui é a primora de 2 cartas selecionadas pra cartas multis, interessante, então, eu vou comprar isso aqui também, tá? Um tarôzinho, e vamos pra próxima rodada. O jogo vai me jogar pro Big Blind agora, então, agora o meu desafio é bater 450 moedas, né? Abrir aqui as cartas. Cara, eu gosto bastante de valete, são duas cartas, né? Então, eu vou colocar esses dois aqui, e vou utilizar essa carta de tarô. Então, agora essas minhas duas cartas viram cartas multi, né? Então, elas adicionam pontos de multiplicador, tá bom? Então, vamos lá, eu vou colocar um par aqui, vou colocar outro par aqui, e uma estratégia que é boa é começar a montar um descarte também, né? Então, essa 2 aqui não vai valer de nada pra mim, mas, como que, ó, eu montei dois pares, né? Então, a minha pontuação agora é 20 vezes 2, tá? Só que agora, observa que, quando eles entrarem, o multiplicador, o vermelho, o multi, vai começar a aumentar. Por base, ele vai aumentar mais 4, por causa do meu coringa, e essas duas cartas aqui, vão cada uma delas aumentar mais 4 e mais 4. Então, se liga, na hora que eu jogar a mão, o que vai rolar. Então, ó, bateu 30, multiplicou por 4, 40, mais 4, pontuei, ganhei mais 4, 46 vezes 14, 644 pontos, né, fichas. Em uma mão, eu venci essa rodada aqui, né? Mano, eu tô... Sério, isso aqui, porque agora o negócio vai começar a escalar num nível que fica um absurdo, tá? Beleza, aqui é bom que já entrou outra mecânica que eu queria explicar pra vocês, né? Então, quando você clica aqui, você tem o valor de cada uma das suas mãos, certo? E aqui também o número de vezes que você pontuou ela e tudo mais. E agora, vem as cartas de planetas, velho. Eu vou abrir um pack celestial aqui, e ele vai me dar a opção de escolher alguma carta dentre essas, né? Então, veio a Terra, Netuno e Mercúrio, né? Cada uma dessas cartas aqui, ela potencializa uma mão do meu jogo. Eu adoro jogar esse jogo procurando full house, tá? Que é uma trinca e um par. Então, ó, eu vou colocar aqui, eu vou subir o nível do meu full house, certo? Então, usar. E aí, ó, o full house agora, ele ganhou mais multiplicador, ele ganhou mais pontos base, ele foi pro nível 2. Então, desse jeito, você vai construindo a sua estratégia. Aqui, o Uranus está subindo o nível pra dois pares. Dois pares, que é uma coisa que eu joguei algumas vezes, como vocês viram. Então, eu já vou comprar e usar. Então, mais uma vez, né? A gente ganha os bônus aqui. Subi dois pares pra nível 2. Quatro dolinhos, eu vou segurar do jeito que tá e vamos pra próxima rodada. E aí, mano, o terceiro mapa, ele é sempre uma surpresa. Porque aí vem a boss fight, tá? Então, agora esse aqui é o gancho, né? E eu vou descartar duas cartas aleatórias por mão jogada. Então, a gente vai selecionar. Ou seja, agora eu tenho que calcular muito melhor cada uma das minhas mãos. Já tá bem interessante aqui o meu jogo. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou queimar todas essas cartas aqui. Vou descartar elas. Eu quero tentar montar um jogo com mais realezas aqui, né? Com mais palhaço. Eu costumo chamar de palhaço, mas eu acho que o termo mais correto é realeza, né? Cara, eu vou tentar forçar um pouquinho mais esse game aqui. Eu vou gastar um descarte extra. Mano, ficou bem interessante, mas faltou um 10, né? O 10 agora ia matar a pau essa brincadeira aqui, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver. Eu tenho um flush, não tenho. É, não ficou muito legal ainda não. Eu vou dar mais uma forçada. Dani, se a gente tá aqui mesmo? Beleza, mano. Ficou excelente porque eu montei agora um full house legal. Quando eu jogar, duas cartas aleatórias vão ser descartadas da minha mão. Então tem três cartas que... Uma eu queria que até descartasse, mas outras duas eu não queria, né? Mas tudo bem. Então meu full house agora é nível 2 por base. É 65 vezes 6 de ponto. Mas a gente tem aquele monte de bônus de multiplicador que vai entrar agora também. Então eu acho que eu vou vencer o jogo agora já, em uma mão. Vou vencer em uma mão agora. Tranquilo, tá? Cara, o que é muito legal desse jogo é que ele... Você pode jogar tranquilo. Ele não é um jogo que te pressiona. Você pode pensar o tempo que foi e tudo mais. Mas ele é um jogo, mano, que você vai se sentindo muito inteligente. Eu adoro. Deixa eu fazer isso aqui. Eu adoro o jogo que faz eu me sentir inteligente. Temos mais um Coringa aqui. Cada carta jogada com o naipe ouros dá 1.5 multi ao ponto ar. O naipe muda no fim da rodada. E aqui temos mais um multi por mãos consecutivas jogadas sem uma carta realeza. Não gosto, tá? Por outro lado, eu tenho aqui agora um upgrade fixo, né? O voucher. E eu ganho permanentemente mais um descarte por rodada. Achei excelente. Então, eu vou puxar essa carta desperdício aqui. Ela é uma boa carta pra gente jogar. Esse Joker, ele era interessante, mas ele tá caro, mano. Então, a gente vai só pra próxima rodada mesmo. Vamos jogar mais um Small Blind. Então, agora o Small Blind, que na primeira rodada era 300. Agora a gente tá em 800, né? Bom, eu já tenho um Full House aqui, né? Já não é um Full House super interessante, não. Porque as cartas pontuam muito pouco. Mas é um Full House e eu deixei três cartas de copas aqui na minha mão também. Que pode ser interessante pra eu pensar num flush numa próxima rodada. Ganhei de primeira, excelente. Então, as mãos que restaram ali é bom. Porque eu ganho mais dinheiro, né? Pra fazer aquelas compras na lojinha. Cara, o negócio é... Como vocês podem ver aqui, agora vamos lá, né? Eu vou jogando aqui. Agora a gente vai terminar essa gameplay. Vamos ver até onde a gente vai. Mas o que é mais legal? Aqui embaixo tá vendo o Aposta. Você zerar o 2 barra 8 ali, né? Então, se eu fizer oito rodadas, eu venço. Eu venço com um baralho vermelho. Esse meu baralho, vocês podem perceber que ele é vermelho. Depois eu mostro mais. Mas, resumidamente, o nosso objetivo é vencer as oito apostas aqui, né? Então, eu vou, por exemplo, aqui. Mais 12 multis se a mão jogada contém uma sequência. Ou seja, começa a ficar mais interessante eu buscar sequência, né? Cada carta de realeza na sua mão tem a chance de 1 em 2 em dar um dólar. Não é interessante? Eu não tenho dinheiro pra isso. Então, vamos seguir a brincadeira, né? Então, agora o Big Blind, 1.200. Beleza. A gente busca agora com um pouquinho 4, 5, 6. Eu vou buscar com um pouquinho mais de empenho agora uma sequência, né? Então, independente de qual seja a sequência, eu vou, por exemplo, descartar essas cartas aqui. Porque se vier um 10 aqui já é interessante, ó. Porque eu já tenho, então, 9, 10, valete, dama, rei. Certo? Isso aqui, mano, é coisa que agora meu olho já tá mais rápido pra enxergar no game, tá? Mais pro tempo. Ó, então agora. Vou pontuar 10 por cada uma. Mas essa aqui vai me dar 4 de multiplicador. 10, 9. Mais 4. E é uma sequência, então, mais 12 de multi. 79 vezes 24. 1.800 pontos. Venci mais uma vez em uma mão, tá? Essa é a pegada do jogo. Se eu quero começar a chegar nas etapas difíceis aqui. Eu acho que, inclusive, eu posso acelerar. Eu vou acelerar a velocidade do jogo, tá? Pra gente... Pra eu chegar mais rápido lá. Cada carta jogada conta na pontuação. Isso é interessante. Ganha mais 3 multi quando qualquer pacote de reforço for ignorado. Vamos fazer o seguinte? É... Eu acho que o ideal seria eu pegar... Ai, tá baratinho, mano. Eu vou pegar essa aqui. Eu vou pegar essa aqui. Vai ser interessante jogar com esse coringa aqui. Escolha até duas de até quatro cartas espectrais para serem usadas imediatamente. É irado. Eu vou comprar esse Mega Pack aqui. Spectral. Então, ele veio quatro cartas, né? Então, uma delas. Destrói uma carta aleatória na sua mão e adiciona dois ases. Tá? Então, ahm... Eu só não vou usar isso aqui porque eu não quero ter a chance de destruir esse rei. Vamos ver. Adiciona efeito laminado, holográfico ou policromático a uma carta selecionada na sua mão. Excelente. Então, eu vou pegar o meu rei de copas. Ou o meu ais. Vou pegar meu ais, né? Pô, o ais de copas, que eu gosto também. E vou aqui colocar essa aura nela, né? Vou usar. Então, ela ganhou um efeito especial. Agora, ela é laminada. Ela me dá um bônus de cinquenta fichas, né? Adiciona a policromática com um coringa aleatório e destrói todos os coringas. Não vou fazer. Converte todas as cartas da mão em uma única classe aleatória. Não vou fazer isso também. O policromático, ele até é interessante. Seria interessante se ele viesse para cá. Mas como é aleatório, eu não vou fazer isso, tá? Uma carta... Bom, é isso aqui. Vamos tentar destruir. Ó, destruiu bem o rei. Bem o que eu não queria. Mas tudo bem, a gente ganhou dois ases. É interessante. Perder um rei não é bom, mas foi interessante. E agora, mais uma boss fight. Todas as cartas ouro recebem desvantagem, mano. Essas boss fights destroem você. Porque, por mais que eu possa usar a carta ouro, ela não pontua tão bem quanto as outras, né? Eu tenho um 8, um 9 e um 10 aqui. Eu tenho um par de 5, um 3 e um 2. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descartar toda essa bagaça aqui. Eu vou deixar esse 8, porque pode ser interessante eu tro... Tá. Poderia ser mais interessante, né? Toda a carta que eu usar vai contar para a pontuação. Então, 3, 6. Nossa, ficou bem desinteressante isso aqui. Tá, a gente tem uma trinca de ais aqui. Bom, eu tenho um full house interessantíssimo. Puxa vida, mano. Bem essa aqui tá na desvantagem. Bom, vamos ver. 1.600 já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Entrou os multiplicadores. Não, foi tranquilo até, pô. 9, 10, valete, dama, rei. Temos uma sequência. A sequência da minha mão já pontua muito bem. Todas as cartas vão pontuar com ou sem desvantagem. 2.450. Eu acelerei bem o jogo, coloquei vezes 4 para a gente ir mais longe, tá? No Switch, o único ponto, o jogo não roda tão bem, tá? E dá umas lagadas, porque fica pesado, né? Todas as cartas de jogadas ganham permanentemente mais 4 fichas quanto pontuadas. De Coringa, ganha 0,5 multi por cada carta vendida. Não, eu vou pegar esse Coringa aqui. Ele não é incrível, não, mas ele é um bom Coringa. Eu tô com um voucher legal aqui e tô com um Celestial Pack por 4. Vamos para a próxima rodada? Vamos acelerar aqui a bagaça. Eu tenho um par ali. E, cara, o mais legal agora, por exemplo, eu tenho um par, que é o que vai pontuar, né? Eu tenho um segundo par que vai pontuar e essa carta vai pontuar também. E o legal é que todas elas vão ganhar 4 fichas fixas, né? Porque elas estão com melhoria. Então, ó, uma jogadinha simples dessa me deu 550 fichas, né? Eu tenho bastante descarte, eu tenho que usar mais descarte. Ó, eu tô procurando uma dama aqui, né? Então, vamos dar uma descartada aqui. Vamos dar mais uma aqui. Dane-se. Vem um par de ais. Vem um 9-7. Putz, eu só não vi a dama, né? Que tristeza. Mas é o seguinte, mano. Eu vou forçar o que eu tenho aqui. Eu tenho dois pares e esse valete vai pontuar. Não, mentira. Eu vou me livrar desse 7. Deixa esse valete aí guardadinho. 1.300. Eu tenho duas mãos, cara. Eu tenho que me concentrar um pouquinho aqui porque não tá legal esse jogo pra mim. Tem um para aqui. 3, 4, 9. Eu precisava achar uma sequência, mano. Eu não tô achando. Ah, 8, 9, 10. Valete. Cara, a dama não veio, cara. Que doideira. Tem vezes que acontece isso, né? 8, 9, 10. Valete. Então, 7 ou uma dama aqui tá bom. Porra, velho. O jogo às vezes faz uma sacaneada, né? É, aqui eu tenho dois pares e eu vou tentar puxar o quê? Vou jogar esse ice, mano. Porque ice não vai vir mais muito, não. Será que eu não tô conseguindo fazer a sequência? Ah, eu tenho uma mão, cara. Azedou, hein? Não, eu tenho um full house aqui. Pô, tá safe. É um full house tão, mano. 65 vezes 6. Eu acho que dá. Não calculei certo, não. Vamos ver. Beleza, deu. Foi fácil. Ok. Isso aqui é small blind, né? Então você vê que começa a azedar um pouco o jogo, né? Opa. Mais 8 multis e a jogada contém um par. Interessantíssimo, porque essa carta aqui, ela tem um efeito diferenciado. Ela não compra, ela não conta espaço. Mais 40 fichas por cada descarte restante. Cara, eu tenho um combinho muito interessante aqui, tá? Mas ambos, ambas as cartas são um pouco caras. No caso, eu queria pegar essa aqui, mas ela custou 8 dólares. Eu não tenho. Eu poderia vender essa brincadeira aqui, porque ela não é muito boa. Mas acho que nem se eu vender, se eu vender ela vale 2, não. Então a gente vai comprar essa aqui mesmo. Mais 40 fichas por cada descarte restante. Ou seja, agora descartar pra mim se torna um pouco menos interessante, né? Na verdade, agora eu vou tentar jogar descartando o mínimo possível pra ganhar fichas extras, né? Então no caso aqui, por exemplo, eu já tenho aqui e eu vou rodar esse 2 aqui, né? Rodou dois pares, um 2zinho, Vral. Ó, aquela carta de cada par eu adicionava múltiplo, né? Eu teria dado bem agora, mas tudo bem. Foi uma jogada ok. Aqui temos um par. E eu posso caçar uma dama. Eu falei, talvez fosse uma boa eu evitar o descarte agora. Mas eu vou descartar, porque só falta um... Bom, temos mais um full house interessantíssimo aqui. 4 descartes restantes. Então tudo tá me dando bastante ponto. E a gente fechou mais um mapa de big blind. 7 mil. Foi bom demais. Vamos pra próxima. Escolinha gravou. Uma em duas chances de criar uma carta de tarot quando qualquer pacote de reforço for aberto. Dane-se subir o nível da trinca. Mais 2 de multiplicador. Carta de tarot, carta de tarot. Mano, eu vou pegar essa... Eu vou subir o valor da minha trinca, pô. Vou comprar essa carta de Vênus e vamos pra próxima rodada. Todas as cartas de copas recebem desvantagem. Ok, ruim, mas não é terrível não, né? Dá pra jogar ainda assim de boa. A gente começa já com o full house bem alto aqui. E essas cartas aqui completamente anuladas, né? Porque o jogo é, obviamente, que ele vai me dar um flush de copas numa rodada que o copas não pontua, né? 10 dama, rei e um ice. Eu tô quase com uma sequência legal aqui. A sequência me ajuda que me pontua bastante. Então vamos descartar esse 8 também. Vem os dois reis, mas não veio o valet. Beleza, veio o valet, pô. Então vamos lá. 10 valet, dama, rei e ice. A sequência me dá uns múltiplos interessantes. Beleza, matamos mais um boss. Liberamos um novo poringa, né? Então, conforme você vai jogando, você vai fazendo desbloqueáveis também, né? O que é bem legal. Reativa as cartas pontuadoras da mão na mão final da rodada. Ó, eu posso melhorar minha sequência por 3 dólares, mas esse voucher de tamanho da mão é bom. Então é o seguinte, o voucher fica, né? O cupom de aposta, ele fica ali. Então eu vou comprar Saturno por enquanto. Opa, é Vênus eu não usei, olha que burro. Beleza. Eu não, eu não, bom, é isso. Eu não tenho espaço pra cor em agora que eu pensei. Eu preciso comprar esse voucher aqui. Vamos ter paciência, daqui a pouco a gente compra ele. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Faltou uma. 8, 9, 10. Caraca, pior que o jogo me deixou aqui babando em... Umas boas sequências aqui, né? 9, 10, valete, falta a dama, né? Obviamente, eu joguei um 8 fora. Ah, eu preciso economizar. Hum, mas não tem como, eu vou ter que descartar. Vou deixar esse 9 aqui. Opinha! Veio um full house bonito aqui, tá? Bonito, ele vai ganhar uns multiplicadores bem legais. Hum, opa, tem mais um aqui, não tem? Tem. Uma sequenciazinha boa. Mas, ó, você vê que a small blind agora já tá em 6 mil, tá ligado? Beleza, se eu tô conseguindo bater 7 mil de boa, a gente tá bem ainda, tá? Mas eu preciso melhorar. Cartas jogadas com o naip de copas dão mais 4 multi. Eu tenho aqui também como duplicar o meu dinheiro. Tem um pack de... Mano, eu vou pegar o pack de bufão, foda-se. É a big blind ainda? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vamos lá. Vamos ver aqui, Joker. Mais 10 multi se a man contém um flush. Ou cartas de coringa tarô planeta espectral podem aparecer várias vezes. Cara, o negócio aqui... Eu vou vender você. E eu vou colocar você. Certo. Ainda vai dar pra comprar esse voucherzinho então, que sobrou um dinheirinho. O flush agora é muito interessante. A sequência pra mim é interessante, né? Então, um straight flush, né? Então, uma sequência do mesmo naip, é o que eu posso ter de mais interessante nessa brincadeira aqui, né? É, obviamente. Desde sempre era o mais interessante. Mas, enfim. Vocês entenderam o meu ponto. Vamos fazer um descartezinho pra cá. A gente puxou uma trinca. Eu puxei um full housezinho. Não é a minha game... Não é o melhor que eu posso fazer aqui ainda, né? Vamos ver quanto que um full house tá me dando de pontuação, mais ou menos. 3k de pontuação. Não é excelente, não. Mas tá bom. Aqui se vier um rei, nós tá feito. Tem dois pares aqui. Hum... Mas, na verdade, mano... É, mano. Quer saber? Eu vou lançar esses dois pares aqui. Vamos ver o que rola. Vou ter duas mãos só. Eu tô procurando uma sequência, cara. Aí o jogo me ferrou, mano. Agora eu vou ter que descartar tudo aqui. Vambora. Temos três danos. Bom, tenho mais um full house aqui. Só que eu mato a possibilidade de ter uma sequência. Então vamos fazer o seguinte. Vamos descartar essas cartas. Vou deixar meu full house pronto. Descarte. Deixa eu tá de brincadeira, bicho. É... Tá. Essa aqui pode me ajudar na brincadeira. Vamos puxar esse full house daqui. Meu full house tá nível 2. Isso aqui vai me adicionar um multiplicador legal. O ideal era ter uma sequência, bicho. Que fita, né? Caraca, esse jogo ele faz bastante isso, mano. Eu poderia forçar dois pares. Porque descartar só os cinco não vale a pena, mano. Ah, esse valeste tá com multiplicador. Vamos tentar montar esse full house aqui bem forte também. Porque ele pontua bem, mano. Ah, deu, pô. Tá preocupado à toa. É que eu não vi que tinha uma carta que tava com multiplicador também. Ganha um dólar no fim da rodada. Dane-se. Ganha dois dólares por descarte. Não. Arcana. Celestial Pack. Vamos abrir o Celestial Pack. Ele é bom pra gente turnar nossas mãos. Eu sempre acabo buscando o full house. Deixa eu ver se tem algum... Ó, eu posso melhorar meu flush também. Não seria muito ruim, não. Mas eu vou melhorar o meu full house, cara. Full house é o tempo inteiro nesse jogo, mano. Todas as cartas de paus recebem desvantagem. A gente pegou uns bosses mais tranquilos até, né? Que são esses de desativar a carta. 12k. Agora é azedo. Acho que agora eu vou perder. 10 valete. Dama. Falta o rei. Só falta um rei, pô. Arc rei é uma carta que eu tenho a menos no meu baralho, né? Ai, caraca. 6, 8, 10. Olha que dó. Porque se tivesse, às vezes, um 7, um 9 aqui, também dava pra fechar, né? 10 valete. Dama. Ai, isso. Tu, tu, tu. Vai vocês embora. Não vai virar porcaria do rei, cara. 4, 5, 9, 10. 9, 10 valete. Dama. Falta o 8. Ah! Porra. Ai, cara. Só um reizinho. Cara! Esse jogo é troll demais, bicho. Às vezes. Nossa senhora. Puxar esse par. Vou forçar esse 9. Ih. É isso, mano. Não é, mano. É 12 mil pontos, cara. Não dá pra eu jogar... Ai, boa. Veio. Beleza. Então agora vai dar bom. Vamos pegar o máximo de pontuação que eu conseguir aqui. Porque vai sobrar esses dois paus aqui. 11 fichas. 8, 50. Esse aqui, 11 mais 42. Cara, os dois ases são bons. Beleza, mano. 5 mil pontos com uma rodada. Vê. Opa! Será que tá interessante isso aqui, mano? Mas aí... Como é que tá? Pra cada descarte. 40 fichas por cada descarte restante. É, eu devia ter economizado descarte, mas... Vou tirar você também, mano. Porque esse valete não pontua e nem essa dama. Foda-se. Cara, eu mandei um full housezão de novo. E não vem aquele rei safado, né, mano? Só que, ó... Olha que vacilo, cara! Eu poderia... Não, não vale a pena. É isso, mano. Vou fazer mais um full house aqui. Com dó, porque esse valete vai ficar perdido aí, né, mano? Vamos ver quantos pontos eu ganho nessa brincadeira aqui. Jogo troll. Agora o rei vem. Rei valete. 10. Seria 9 e 8. Tá. É, na real, me falta play agora, né, mano? Todas as cartas estão pontuando. Eu não lembro. Eu acho que sim. É, mano. Vou jogar esse 10 aqui, mas eu acho que azedou, chat. Eu acho que azedou, pô. É, azedou. Azedou foda. E agora eu não tenho nem mais descarte, né? Tenho dois pares. Ainda posso forçar esse rei, mas não vai dar ponto, não. Enfim, tudo bem. Perdi, faz parte. Existe uma limitação de até onde eu consegui ir, né? Bom, beleza. O jogo vai me dar um código depois pra eu voltar. Sou literalmente um bobo, né? Mas a gente pode clicar aqui. Eu vou clicar no menu principal, porque eu quero que ele abra tudo aqui do jogo. Beleza. Então, por exemplo, acabei de liberar o baralho azul, né? O meu melhor baralho até agora foi esse. Eu ganho mais uma mão em cada rodada. Alcançamos o nível de aposta 4, então eu liberei um novo coringa. E aí, estamos aqui no menu de novo. Cara, agora é clicar jogar. Olha a quantidade de baralhos que tem. Tudo isso aqui tá bloqueado, né? Como vocês podem ver. A gente tem também como liberar o quadro de desafios depois. A parte de coleção, mano. A gente tem 150 coringas pra liberar. Mano, são 15 baralhos. 32 cupons. Que eu usei pouco até, né? Tem aí, mano. Carta de tarô, planeta. Mano, olha o tanto de coisa. As blinds, ó. As boss fights estão todas aqui selecionadas. O valor das apostas. Mano, jogaço. Jogaço, tá? No Switch, tá rodando meio mal. Mas, mano, é o Switch. Então, você tá na palma da sua mão jogando esse jogo. Velho, ontem esse jogo, mano, ele sugou a minha atenção de uma maneira. Né? Eu tava num dia terrível. Num domingo péssimo ontem. A hora que eu coloquei ele pra jogar. Eu comecei a jogar 8 horas da noite. Eu parei às 12 da manhã. Ele é extremamente viciante. Eu amei. Tá bom? Acho que a gente vai jogar ele em live essa semana. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve pra mais conteúdo. 26 minutos eu falando na sua cabeça. Mas, quando eu me encanto com o jogo, eu fico assim, né? Espero que tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Fechou? Tamo junto, meus queridos. Uma boa semana. Tudo de bom sempre. É nóis. Até a próxima. Valeu. E balatro. Eu falei balastro no jogo? Eu acho que eu falei balastro no vídeo. Mas balatro.